Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula. A nossa videoaula, pessoal, não será esse aqui, tá? Que isso aqui é um pegador de panela. Isso aqui já tem a videoaula aqui no canal, tá certo? Mas eu trouxe uma outra sugestão usando essa mesma ideia, tá? Que vai ser, ó, esse porta-pano de prato, olha só que lindo, tá? Dei aqui uma modificada, vocês podem ver que eu modifiquei aqui, né, o enfeite. Mas, enfim, transformei ele num porta-pano de prato. Olha só, pessoal, uma ótima sugestão agora pro dia das mães, tá? Muito rápido de fazer, fácil também, vocês vão gostar, tenho certeza. Então, ó, a nossa videoaula de hoje é essa, tá? Esse porta-pano de prato, cesta em crochê, tá? Uma cesta de flores é em crochê, né? Então, ó, vocês vão gastar pouquíssimos fios, vocês podem trabalhar aí da maneira que vocês acharem melhor. Olha só, eu fiz esse pegador aqui, né, em azul com branco. Vou deixar o link dessa videoaula no card e também na descrição, pra se vocês quiserem fazer um conjunto, né, fazer um kitzinho aí pra dar de presente, é uma ótima ideia. Então, vamos deixar de muito papo, né, e vamos à lista de materiais. Mas antes da gente ir pra lista, não esqueça, deixa aí o seu joinha se você já tá gostando do que você já tá vendo, tá? Compartilha bastante esse vídeo, isso ajuda muito aqui também o canal a crescer e eu poder trazer cada vez mais novidades pra vocês, tá? Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo, tá certo? Então, vamos lá, a lista de materiais e em sequência o nosso passo a passo da execução aqui desse porta-pano de prato, cesta de flores em crochê, tá certo? Então, vamos lá. Bom, os materiais nós vamos precisar pra nossa videoaula de hoje, né, do nosso porta-pano de prato cesta de crochê. Vai ser a nossa agulhinha de crochê 1.75, tesoura, uma agulha, pra gente tá escondendo a ponta dos fios, cola, eu vou tá utilizando aqui a cola pano, como vocês podem tá utilizando a cola da preferência de vocês, duas argolas acrílicas, uma de 10 e a outra de 2.5, tá, centímetros. Os nossos fios são fio Anne, esse aqui é o vermelho, se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu, com a mesma cor, é o 3402, que é o vermelho circo e o branco, tá? Aí, nós temos aqui, ó, flores pra gente tá aplicando no decorrer do vídeo, eu ensino a vocês como é que vocês vão poder tá fazendo, tá? Pra fazer no de vocês, tá certo? Então, nós vamos começar forrando a nossa argola maior, né, com o fio branco, tá? Bom, vamos começar fazendo o nozinho inicial. Fiz aqui o nozinho inicial, agora nós vamos forrar a nossa argola, tá? Vem aqui, ó, dessa forma, o nozinho tá aqui, deixa eu pegar essa ponta aqui, passar pra cá. Vou vir aqui, ó, na frente da nossa argola, e vou, ó, puxar uma laçada. Vou fechar. Quer dizer, vou prender esse fio. Prendi, passo esse nozinho pra trás, e vamos começar. Ó. Tá? Forrando dessa forma. E aí, vocês vão forrar toda ela, não precisa contabilizar, tá? Só deixa ela bem forradinha, tá certo? Eu vou forrar a minha, que não tem mistério. E aí, eu volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Bom, a argola forrada, vou fechar. Onde nós começamos aqui com um ponto baixíssimo. Tá certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou andar, um ponto baixíssimo, até aqui, ó. Mas pegando a alcinha da frente. Tá vendo aqui? Vou pegando aqui a alcinha da frente. Faço aqui um ponto baixíssimo. Aí, a partir daqui, eu já subo as minhas três correntes. Que vai corresponder a um ponto alto. Laçada na agulha. Sempre pegando aqui a alcinha da frente, ó, do ponto. Faço um ponto alto. Tá? Já tenho dois. No próximo. Então, nós vamos fazer, pegando pela alcinha da frente aqui do ponto da carreira de base. Nós vamos fazer um total de dezessete pontos, tá? Eu tenho quatro, sempre pegando pela alcinha da frente do ponto, tá? Porque nós vamos trabalhar essas nervurinhas aqui, tá? Ó, que ficam quando a gente vai fazendo o ponto e pegando pela alcinha da frente. Bom, dezessete pontos altos prontos, tá? Vou fazer três correntes. E vou virar o meu trabalho. Vou fazer mais uma carreira de pontos altos, tá? Agora, é ponto sobre ponto, tá? Pegando aqui, normalmente. Vamos tornar a repetir os dezessete pontos altos. Bom, segunda carreira terminada, né? Dos nossos dezessete. Vamos tornar a subir. Três correntes. Viro. Nesse mesmo pontinho aqui, onde nós subimos as três correntes, nós vamos colocar três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas, laçada na agulha, no mesmo lugar, mais três pontos altos. Vamos fazer aqui um lequinho. Tá? Vai ficando dessa forma. Uma correntinha. Ó, vou pular um, dois, três pontos altos. Vou no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, ficamos com um bloquinho de três pontos altos. Tá? Vai ficando dessa forma. Uma correntinha. Torna a pular uma, duas, um, dois, três pontos altos. Vou no próximo. E torna a fazer outro bloquinho de três pontos altos. Tá? Um ponto alto sobre cada ponto alto. Ó, vai ficando dessa forma. Uma correntinha. Pulo um, dois, três pontos altos. Vou no último, né? Que é as correntinhas. Vou pegar por aqui. E vou fazer a mesma coisa que fiz no início. Ó, vou fazer aqui três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo ponto. E aí, a gente vai fazendo isso aqui, vai abrindo, né? Vai fazendo isso aqui, vai crescendo pelas laterais. Aí, vai dando o formato do nosso porta-pano de prato. Bom, terminei aqui o meu leque. Cheguei aqui ao final da carreira. Ó. Torna a subir três correntes. Sempre nós vamos subir três correntes e virar o nosso trabalho, tá, pessoal? Virou aqui o trabalho, eu venho aqui, tá? Vou colocar somente aqui na lateral, dois pontos altos. Não vou completar esse leque aqui, não. Vocês vão entender o porquê. Fiz aqui meus dois pontos altos, duas correntes, viro. Aí, aqui sim, eu já ponho três pontos altos. Tá, então, nas extremidades, nós vamos colocar somente, dentro do leque, dois pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Tá, ó. Nós vamos dar essa sequência aqui. Faço uma correntinha. Venho aqui, nesse espacinho de uma correntinha, coloco aqui, três pontos altos. Fiz aqui meus três pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui no próximo intervalo e torno a colocar outro bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, vou aqui nesse intervalinho. Três pontos altos. Tá? Ó, vai ficando desse jeitinho aqui. Uma correntinha, faço aqui três pontos altos. Duas correntes, viro. Faço aqui dois pontos altos, como nós fizemos no início da carreira. Tá? Fiz aqui meus dois pontos altos. Agora, laçada, não vou colocar correntinha nenhuma. Vou aqui, ó. Na correntinha que nós iniciamos, né? Desses três pontos altos aqui, e vou colocar um ponto alto. Tá? Então... Né? Como eu falei, o que nós fizermos aqui, nós vamos fazer aqui. Tá? Errei aqui. Aqui. Aqui é somente dois pontos altos. Tá? Ó. Aí, vai ficando desse jeitinho. Aí, como eu falei, sempre pra gente poder virar o nosso trabalho, nós vamos fazer três correntinhas. Virou. Laçada. Vou aqui, nesse espacinho, vou colocar dois pontos altos. Duas correntes. Aí, agora sim, os três pontos altos. Um, dois. Três pontos altos. Uma correntinha. Venho sempre agora, nos espacinhos que vão existir aqui, de uma correntinha, nós vamos colocar um bloquinho de três pontos altos. Tá? Então, vocês podem ver que a nossa ceitinha já está abrindo, né? Dando um formato, ó. Tá certo? Então, nós vamos fazer isso aqui em todos os intervalinhos, tá? Aqui, nós vamos colocar três pontos altos. Dois. Duas correntinhas. Dois pontos altos. E fechar aqui com um ponto alto. Bom, pessoal. Ficou desse jeito. Então, ó. Novamente. Subiremos as três correntes. Vamos virar o nosso trabalho. E não esquecendo que as extremidades começam, né? Ela começa com dois pontos altos, né? Além dessas três correntinhas que nós subimos. E termina com dois pontos altos. Ó. Tá? Então, o... Né? O passo a passo é esse. Ó. Fiz aqui... Ó. Os dois pontos altos, as duas correntes, os três pontos altos. Aí, sempre com uma correntinha. E nos espacinhos, né? Nós vamos fazer... Os bloquinhos. Tá? Então... Vocês podem ver, ó. Que ela já vai abrindo. Né? Então, nós vamos fazer isso por um total de seis carreiras, tá? Contando a partida aqui. Tá? Trabalhando dessa mesma forma. Subindo três correntes. Fazendo aqui, dois pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E aqui, terminando com dois pontos altos. Tá? E acrescentando em cada intervalinho, um bloquinho de três pontos altos. Então, eu tenho uma, duas, três. Tô fazendo aqui a quarta. Vamos fazer mais duas, né? Pra completar as seis carreiras. Bom, pessoal, terminei. Olha só como é que tá ficando. Agora, eu vou entrar com o fio vermelho, né? Após as seis carreiras. Vou entrar aqui, antes de virar. Ó. Vou fechar aqui o meu ponto alto. Tá? Vou pegar o meu fio vermelho. E vou introduzir aqui, ó. Tá? Nesses dois pontinhos aqui. São as duas laçadas. Puxo aqui, tá? Faço uma correntinha. Vou passar esse fio pra lá. E vou subir mais duas. E aí, eu já posso puxar esse fio branco aqui, porque não vai desmanchar o meu trabalho. Vou virar. Já trago esse fio vermelho pra trás. E vou continuar. Venho aqui. Vou fazer meus dois pontos altos. Duas correntes. Não corto aqui, porque eu vou dar continuidade, tá? Isso aqui é só pra dar um charme. Vai dar um detalhe aqui na nossa cesta. Então, vocês podem estar fazendo aí a cor que vocês preferirem, né? Que combinar aí com a cozinha. Da pessoa que você vai presentear. Ou até mesmo pra você. E aí, ó. Continuando. Fiz aqui meus dois pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Faço, faço minha correntinha. E no espacinho de uma correntinha, faço meus três pontos altos. Então, pessoal, vamos fazer duas carreiras em vermelho, tá? Do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui a branca. Né? Na hora de fechar. Na hora de voltar. Dois pontos altos. Faz as três correntinhas. Vira. Faz exatamente como nós fizemos nessas carreiras aqui. Então, eu vou fazer essa aqui. E mais uma em vermelho. Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. Final da carreira. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou puxar o fio branco. Tá? Vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aí com o vermelho, ó. Tiro aqui, ó. E puxo aqui, porque a gente tá fazendo agora a carreira em branco. Uma, duas, três correntes. Não vou precisar mais desse fio vermelho. Arremato ele. Tá? E aí, ó. Viro. E vamos dar continuidade. Dois pontos altos, né? Depois das três correntinhas subidas. Duas correntes. E vamos fazer mais uma carreira agora em branco. Tá? Só mais uma. Essa aqui é a última carreira... Da nossa sexta. Tá? Então, vamos repetir isso tudo novamente. Mais uma vez. E arrematar o fio. Tá certo? Depois a gente vai trabalhar esses fios aqui. Bom, pessoal. Cheguei aqui ao final da carreira. Já arrematei o fio. Fiz aqui o meu nozinho, ó. Tá? Ficou desse jeitinho aqui. Então, você pode estar passando esse fio aqui por entre os pontos. Ou pode deixar assim mesmo, tá? Que no decorrer da execução aqui do nosso trabalho... Esses fios serão escondidos. Tá? Vou tirar esse fio aqui pra não me atrapalhar. Ainda com o fio branco. Tá? Agora, nós vamos trabalhar a parte de trás aqui. Agora, o avesso. Vou vir aqui, ó. Nessa alcinha. Tá? Vou prender aqui o meu fio. Vocês podem dar um nozinho e fazer do jeito que vocês acharem melhor. Subi aqui, fiz minha correntinha e vou fazer dessa forma. Passo o fio pra lá. Subo mais duas pra corresponder a altura de um ponto alto, né? Então, tem que ter aqui três correntinhas. Já venho com esse fio pra cá. E em cada laçadinha dessa, que sobrou aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar novamente os dezessete pontos altos, né? As dezessete laçadinhas que restaram aqui. Ó. E já estou escondendo também a ponta... Do fio. Tá? Então, vamos pegando cada laçadinha. E fazer os dezessete pontos. Tá? Já tenho seis. Terminado os dezessete. Subiremos as três correntes. Viro. E torno a repetir os dezessete. Então, pessoal. Pra não prolongar, não tem dificuldade pra fazer essa parte aqui. Tá? Que é a parte de trás do nosso porta-pão de prato. Tá? Então, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos repetir todo esse trabalho que nós fizemos aqui na parte da frente. A única diferença, tá? É que eu não vou colocar aqui atrás o vermelho. O vermelho é só pra parte da frente. Mas, se vocês tiverem vontade, vocês podem estar colocando, fazendo a mesma coisa aqui. E colocando o fio vermelho ou da cor da preferência de vocês. Tá? Eu vou fazer a parte de trás toda branca. Então, vocês vão fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Depois dos dois aqui, das duas carreiras de pontos altos, vocês vão fazer as nove. Toda ela em branco, trabalhando dessa mesma forma que nós fizemos aqui no início do nosso trabalho. Tá certo? Bom, pessoal. Ficou desse jeitinho, já arrematei o fio. Trago aqui, né? Aqui a parte de trás, e aqui a parte da frente. Ó, fizemos em duas partes. Então, ó, esses fios, tá? Nós vamos passar por entre os pontos, as pontas de fio, pra gente começar agora a trabalhar a parte de cima aqui. Bom, pessoal, ó, escondi a ponta dos fios, agora o que nós vamos fazer? Eu vou contar, esquecer aqui, ó, esse cantinho, tá? Você tem que tá sempre igualando. Vou pular, ó, um, dois espacinhos, vou começar desse intervalinho aqui. A mesma coisa do outro lado, tá? Esqueço aqui o cantinho, ó, um, dois, aqui. Então, eu vou trabalhar esses um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos aqui centrais. Tá certo? Já unindo as duas partes. Vou vir aqui. Faço aqui uma correntinha, passo meu fio pra lá. Tá? Subi mais duas, pra fazer um total de três correntinhas, que vai ser um ponto alto. Laçada, e já pego essa ponta de fio, já trago pra trás. Venho aqui nesse ponto alto. Vou no ponto alto da peça de trás, ó, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Vou no próximo, no próximo ponto alto, e já escondendo a ponta do fio. Tá? Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. No espacinho de uma correntinha, também um ponto alto. Tá? Ó, e aí vamos dando sequência. Fazendo pontos altos até, tá, aqui. Até nós chegarmos aqui, tá? Deixando esses dois espacinhos como nós deixamos aqui, ó. Tá? Então, vai terminar exatamente aqui. Então, vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Bom, pessoal, ficou dessa forma aqui, tá? Então, aqui nós temos vinte e cinco pontos altos trabalhados, tá certo, ó. Depois do cantinho, tenho dois intervalos aqui e dois aqui, né? Então, vinte e cinco pontos altos aqui. Subo minhas três correntes, viro e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, nós vamos trabalhar esses vinte e cinco pontos altos por mais duas carreiras, tá certo? Nós temos aqui, tô fazendo aqui a segunda, nós vamos fazer um total de três carreiras, tá? Contando a partir daqui. Então, vamos trabalhar aí esses vinte e cinco pontos. Bom, pessoal, terminei aqui as três carreiras, vou agora arrematar aqui o meu fio, tá certo? Agora, tá, eu vou contar aqui, ó, vou separar oito pontos, ó, dois, quatro, seis, oito. A partir daqui, eu vou prender meu fio branco novamente. E vocês prendam aí do jeitinho de vocês. Subo aqui minhas três correntes, né? Uma, duas, três, passo esse fio pra trás. Vamos trabalhar aqui nove pontos altos. Já fiz um, né? Que são as três correntinhas. Já vou escondendo esse fio. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Então, fizemos aqui nove pontos altos. Então, aqui, ó, vai sobrar novamente oito, ó. Dois, quatro, seis, oito pontos altos. Então, nós centralizamos aqui, ó, oito pontos pulados aqui e oito pontos aqui, tá certo? Fiz aqui meus nove. Vou subir minhas três correntes, virar e trabalhar por mais duas carreiras esses nove pontos. Tá? Ponto alto sobre cada ponto alto. Tá certo? Já tenho a segunda, vamos fazer um total de três carreiras. Bom, pessoal, terminei aqui as três carreiras. Vou arrematar aqui... O fio. Então, já pra adiantar, né, antes de fazer todo esse processo, vocês já vão fazendo aí, ó, forrando a argolinha menor, tá? Fazendo todo esse processo aqui e deixando aqui um fio de linha pra gente poder tá costurando. Então, antes da gente começar agora a trabalhar em volta, né, do nosso porta-pão de prato, eu vou tirar essas pontas de fio, né, e aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Bom, fios escondidos, né, agora nós vamos fazer o detalhe em volta do nosso trabalho. Vou pegar aqui o fio vermelho, aí eu vou vir aqui, pessoal, ó, bem aqui no pezinho dessas três correntes. E vou aqui, ó, prender o meu fio vermelho. Tá? Vou fazer aqui um nozinho. E vamos agora trabalhar. Pegar esse fio também, essa ponta de fio, e trazer pra trás. Venho aqui nesse mesmo lugar, puxo aqui, faço um ponto baixo. Vou aqui, ó, nessa correntinha aqui do início da carreira, e pegando também o trabalho aqui, a parte de trás, tá? Ó, vou colocar aqui dois pontos baixos. Na próxima correntinha, mais dois pontos baixos. Ó, vai ficando assim. Venho aqui, ó, não aqui, mas nessas correntinhas aqui do leque, e vou pra peça de trás, procuro, né, sempre pra igualar as peças, vou colocar também dois pontos baixos. Então, em cada lugarzinho desse aqui, ó, nesse ponto alto aqui, do início, nós vamos fazer dois pontos baixos. Então, ó, voltei pra mostrar pra vocês, ó. Vocês lembram que nós puxamos aqui o fio, né, branco, pra poder subir a próxima carreira? Em vermelho, ó, vai dar pra esconder aqui, fazendo a mesma cor. Opa, perdão. Então, vou pegar aqui o fio vermelho, juntamente com esse fio branco que tá passando, e colocar aqui os meus dois pontos baixos. No próximo... Dois pontos baixos. Aqui, tá? Dois pontos baixos. Tá certo? Chegou aqui, agora nós vamos fazer, ó, em cada ponto alto, um ponto baixo. Já pegando também a parte de trás, tá, pessoal? Vou virar. Vou colocar aqui, ó, um ponto baixo, né, no espacinho aqui de duas correntes, uma correntinha, Volto. Faço aqui um ponto baixo. E aí, vou dando sequência. Um ponto baixo... Em cada ponto alto. Não esquecendo de igualar... Os dois lados. Tá, ó. Vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Então, vamos fazendo a mesma coisa, no espacinho aqui, um ponto baixo, né, um ponto baixo para cada um. Aqui, a mesma coisa, serão dois pontos baixos. Aqui, somente um ponto baixo. Aqui, dois pontos baixos. Então, nós, aonde nós temos pontos altos, nós vamos colocar dois pontos baixos, né, aqui nessa lateral. Aqui, né, quando o ponto alto tá dessa forma, nós vamos colocar somente um ponto baixo em cada ponto baixo, né? E aqui, ó, você faz a curvinha. Põe um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo e vai seguindo. Tá certo? Vou fazer isso por toda a volta. Quando chegar nesse ponto aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Bom, pessoal. Ficou... Dessa forma. Tá certo? Não sei se eu comentei, mas aqui, ó. Né? Só pra reforçar. Aqui tem um ponto baixo, antes da gente subir aqui com dois. Tá? Então, ó, em cada intervalinho aqui, a gente tem um ponto baixo. Tá? Só pra reforçar. Chegamos aqui, no final. Eu venho aqui, ó. Bem aqui, no pezinho do ponto alto aqui. E eu vou puxar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então, pessoal. Isso que eu vou fazer aqui, ó. Que nós vamos fazer em volta. É... O que nós fizemos aqui na argolinha menor. Tá? Então, a gente vai seguindo... Por toda a argola maior, fazendo dessa forma. Não esquecendo de fazer uma correntinha. E vou no próximo ponto baixo. Da carreira de base aqui, faço um ponto baixíssimo. Tá? Uma correntinha. No próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. Então, nós vamos circular essa argola maior. Toda dessa forma. Tá? Chegando aqui, nós vamos arrematar. E vamos dar seguimento aí agora às nossas flores. Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. No fim da carreira. Arremata aqui o meu fio. Né? Aí, eu trago esse fio cá pra trás. E aí, a gente faz aqui o acabamento. Junto com essa ponta aqui, ó. Passa por entre os fios aqui. Pois bem. Então, antes da gente partir pras flores. Ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Pegar aqui a nossa argolinha já pronta. Deixei aqui uma ponta de fio. E aí, nós vamos posicionar aqui, ó. E prender, tá? Passando aqui por entre os pontos baixos. Salto do outro lado. Passa por cima aqui. Tá? Vamos dando a volta. Em vez de fazer isso aqui, eu vou aqui em cima mesmo, ó. Já vou buscando o ponto baixo aqui, ó. Da carreira. Tá? E aí, nós vamos fazendo essa costura aqui, prendendo essa argolinha menor. Ó. Carreirinhas, né? Prendendo aqui, ó. No vai e vem. Tá certo? Vamos fazer aí dessa forma. E aí, nós vamos partir ali para a execução das nossas flores. Bom, para as flores, vamos iniciar aqui o anelzinho mágico. Puxo aqui minha laçada. Isso aqui eu vou fazer a flor maior, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá? Só no início. Tá certo? Porque quando eu for puxar, e aí eu vou ficar com três. Duas laçadas na agulha. Vou fazer um ponto alto duplo. Fez um. Novamente, duas laçadas, outro ponto alto duplo. Tá? Então, para dar um ar mais arredondado à nossa pétala, eu vou fazer somente três correntinhas. Tá? Porque para a altura de um ponto alto duplo, seriam quatro. Mas aí, como eu quero essa florzinha com a pétala mais arredondadinha, eu vou fazer com três. Venho aqui, ainda dentro do anel, faço um ponto baixo. Tá? Então, agora eu torno a subir, ao invés de quatro, três. Né? Como eu falei, quando a gente fechar aqui o anel mágico, essa última correntinha aqui vai entrar. E aí, vai ficar somente três aqui. Fiz aqui, aí torno a repetir o meu ponto alto duplo. Então, fiz um, fiz dois, já fiz aqui a minha segunda pétala. Uma, duas, três correntinhas, dentro do anel, um ponto baixo. Sigo dessa forma até ter um total de cinco pétalas. Bom, pessoal, feita aqui, ó, as cinco pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui meu último ponto baixo. Antes de fechar o anel, eu vou arrematar aqui. Tá? Vou passar esse fio aqui pro meio. Pra sair com ele aqui atrás do trabalho. Pego o fio agora do meu anel mágico e vou fechar. Aperto bem. Pra fechar bem esse círculo. E dou aqui o meu nó. Tá certo? Aí, vocês vão aplicar aqui, ou meia pérola, ou uma pérola, pra fazer, né, o miolinho. Eu aqui usei uma meia pérola número três. Perdão, seis. Tá certo? Ó, ela vai ficar desse jeitinho. Pra fazer a menor, é a mesma coisa, né? Anelzinho mágico. Puxa a laçada. Agora, eu vou subir somente três correntes, tá? Não vou subir quatro. Por quê? Porque eu vou fazer agora um ponto alto. Ao invés de um ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto. Outro ponto alto. Na flor maior, eu tenho dois pontos altos duplos. Na menor, eu vou fazer dois pontos altos. Aí, né, a mesma coisa. Eu subi três correntinhas, porque uma vai ficar no meio do anel. Então, pra descer, eu vou descer com duas. Pra fazer a mesma coisa. Deixar a minha pétala mais arredondadinha. Né? Torno subir duas correntes. Dois pontos altos. Tudo dentro do anel. Tá? Vou fazer cinco pétalas. Tá certo? E aí, ó. Ela vai ficar desse jeitinho. Tá? Essa é menor. Agora, nós vamos partir pra folha. Peguei aqui o meu verde. Tá? Vocês podem estar usando aí o verde da preferência de vocês. Vamos lá. Pra flor maior. A pétala vai ser a mesma coisa. Um andar. Um anel mágico. Perdão. Tá? Vou subir aqui quatro correntes. Eu tenho uma. Duas. Três. Quatro. Duas laçadas na agulha. Dentro do anel. Um ponto alto duplo. Tá? Fiz aqui o meu ponto alto duplo. Vou subir três correntes. Porque eu vou fazer um picô. Fiz três correntes. Venho aqui no pezinho. Meus pontos altos. E vou fazer um ponto baixíssimo. E desço com as quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho dentro do anel. E aqui, ao invés de ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Tá? Subo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Faço a mesma coisa, pessoal. Um ponto alto duplo. Depois das quatro correntes. E faço um picô. Tá? Vai ficando assim. Vou fazer isso por cinco vezes. Tá? Dessa mesma maneira. Vou fazer o meu ponto baixíssimo. Vou fazer o meu ponto baixíssimo. Vou fazer o meu ponto baixíssimo. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é pra flor maior. Tá? Ó. Pra menor, mesma coisa. Anel mágico. Só que agora nós vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Ao invés de ponto alto duplo. Um ponto alto. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa. Fez um ponto alto. Três correntinhas. Faço um picô. Desço com três correntinhas. Uma, duas, três. Vem dentro do anel, faço um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer exatamente como nós fizemos na grande. Cinco pétalas, né? Cinco folhas iguais a esta. Arremata, faz a mesma coisa. Bom. Folha da Fluminor. Pronto, ó. Tá? Fica desse jeitinho. É só aplicar cola e aplicar aqui o que vocês quiserem, né? Uma pélula ou uma meia pélula. Ó, vamos fazer uma borboletinha? Pra dar um charme na nossa peça. Vamos lá. Pegar o fio amarelo. Vocês façam da cor da preferência de vocês. Sempre com o anelzinho mágico. Puxo ali a minha laçada. Tiro do dedo. E vou subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Duas laçadas na agulha. Vem dentro do anel. Um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntes. Um picô. Um ponto baixíssimo aqui. Tá certo? Outro ponto alto duplo. Isso aqui é a asa maior. Uma, duas, três correntes. Faço aqui no meio do anel um ponto baixíssimo. Faço duas correntes. Agora nós vamos fazer a asa menor. Faço aqui dois, dois pontos altos. Duas correntinhas. Aí eu faço aqui dois pontos altos na asa menor. Um ponto baixíssimo. Duas correntes. Um ponto baixíssimo dentro do anel. Torno a subir duas correntes. Vou fazer a outra asa menor. Duas pontos altos. Duas correntes. Fecho com um ponto baixíssimo aqui dentro do anel. Agora eu vou fazer a asa maior. Vou subir uma, duas, três correntes. Porque lembra que nós descemos aqui com três correntes para poder fazer essas duas asas menores. Agora eu vou subir a maior. Vou fazer aqui três correntes. Espera aí que o fio mais escapuliu. Se não pegar ele, não vai dar certo. Tem que prestar atenção sempre nisso. Bom, voltando aqui. Subir as três correntes. Duas laçadas na agulha para o ponto alto duplo. Tá? Fiz aqui meu ponto alto duplo. Agora, nesse momento, nós vamos fazer o picô. O picô. Tá? Antes de fazer aqui. Um, dois, três. Antes de fazer o outro ponto alto duplo. Fiz aqui o picô. Duas laçadas na agulha. Um ponto alto duplo. E agora nós vamos descer com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Dentro do anel. Um ponto baixíssimo. Vou deixar... Um fio grande. Pra gente poder tá fazendo o corpinho... Da borboleta. Ó. Venho agora... No anelzinho mágico. E... Vou fechar. Ó. Ficou desse jeitinho aqui. Fechei bem. Vou pegar o fio maior que eu deixei e vou dar aqui, ó. Pra ficar melhor, é, vou vir pela frente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco voltas. Vou fazer mais uma aqui. Porque o que eu vou fazer? Pegar o fio... Tá? De cá. O fio do anel mágico. Vou passar ele por entre o corpinho aqui, ó. Pro outro lado. Pra cá. E esse fio aqui, tá? Que tá aqui desse lado... Peraí. Eu vou vir por aqui. Por trás. Pra trazer ele... Pra cá, ó. Puxo ele por... Por entre o corpinho aqui. Trago ele aqui. Pra gente poder tá fazendo a anteninha. Ó. Tá? Eita os dois pela mesma direção. E a gente vai fazer isso aqui. Um nozinho. E aí, a gente diminui... O fio. Ó. Que gracinha. Tá certo? Então, vocês podem tá aplicando aí... Nessa ideia. Em qualquer trabalhinho de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Montagem agora. Da nossa cestinha aqui. Do nosso porta-pão de prato. Então, vou pegar minhas flores. Vocês vão trabalhar o número de flores que vocês acharem melhor. Eu fiz aqui, ó. Duas pequenas. Tá? E, ó. E... Cinco grandes. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Nessa ponta aqui. Eu vou colocar uma. Pegar uma... Mais encarnada. E vocês trabalham aí com colorido. Na de vocês, eu vou pegar uma menor. Coloco aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Uma aqui. Para maior aqui. E... Desculpa aí. Peguei uma flor enganada. Tá? São quatro grandes e duas pequenas. E a borboletinha. Tá? Eu fiz aqui nessa cor. Você vai colocar aqui, ó. Tá certo, ó. Desse jeitinho. Ou vocês podem aí, ó. Tá brincando. Posicionando de outra maneira. Trabalhando aí. O jeitinho de enfeitar de vocês. Eu vou fazer dessa forma aqui. Tá? E aí, ó. A gente pega aqui. Nossa colinha pano. E... Nós vamos aplicar, ó. Tá? Tá? Aí, vocês vão posicionando. Ajeitando aí do agrado de vocês. Como eu sempre falo. Aqui é uma ideia. É uma sugestão que eu trago para vocês. E aí, vocês podem seguir ou não. E usar a ideia de vocês, né? O que vocês acharem. Que a disposição que vocês querem. Fica melhor, ó. Tá certo? Eu vou colocando as minhas aqui. E volto para mostrar o resultado final. Bom, pessoal. Então, é isso. Ainda é a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu joinha. Compartilha esse vídeo com as amigas de vocês. Isso ajuda muito aqui ao canal. Né? E se você ainda não é inscrito. Te convido a se inscrever. Ativando, claro, o sininho das notificações. Para você ficar por dentro. Sempre que eu lançar um vídeo novo. Aqui no canal. Tá certo? Então, é isso. Beijos. E até a próxima videoaula. Tchau.